Passei por barreiras E dificuldades, agora limpei o meu caminho Livrei-me de raras, falsas amizades Então hoje eu quero ficar sozinho Toda a minha tropa, parecemos padres Sejamos o trip como um bovinho Há quem diga que nós estamos à parto Puto fica tu no teu mundinho Pode ficar tu no teu mundinho Puto fica tu no teu mundinho Eu não faço parte do teu mundinho A minha vida é cara, puto não se engana Porque o bolso nunca tá vazio Toda mama me pede companhia Mas eu tô com a tropa, tô na via Queres pausar com a tropa, deu anomalia Nigga agora odeia, porra quem diria? Porra quem diria? Putos rezam pra me ver Putos rezam pra me ver Então encosta pra me veres bem Muita chita a gente foi na street E toda menina me dê Muita chita a gente foi na street E toda menina me dê Muita chita a gente foi na street E toda menina me dê Passei por barreiras e dificuldades Agora limpei o meu caminho Livrei-me de reiras, falsas amizades Então a joca é ficar sozinha Toda a minha tropa parecemos padres Sejamos o trip com muito vinho Há quem diga que nós somos a parte puto Fica tu no teu mundinho Passei por barreiras e dificuldades Agora limpei o meu caminho Livrei-me de reiras, falsas amizades Então a joca é ficar sozinha Toda a minha tropa parecemos padres Sejamos o trip com muito vinho Há quem diga que nós somos a parte puto Fica tu no teu mundinho Pousas a tua porque eu não me bato Com pouco não brinco com porco e sou fresh Sempre a dar no duro até o fim do mês Compras só pra mimar o meus pés De barra na burra falou na minha baby Que foi o xaxá Casado com o diário tu pode errar Mas a puta do love nunca vai acabar Ah, ah Vejo o teu mundinho de morona mas eu to numa nave Fora da órbita Comporta-te Porque eu não tenho paciencia pra conversa escrobitas Aleluia, aleluia, aleluia Sou paida nos cuia, o padrinho é unuia Não está mais vicioso, é o bebê buxo que cuia Liga puio mais do que o sumo, puia, puia Olá prazer eu sou o senhor cordeiro Hoje eu to no top mas vim do candomeiro Minha história é longa cheia de medalhas Comi tudo e todos, não deixem migalhas É que Deus me deu essa liberdade Mal entendida pela irmandade Reconheço quando to errado Mas não tenho medo de estar errado Só que essa vida vem com uma lei Teu próprio nigga não te tá a ver bem E nessa luta me tornei sensei Respeita quem chegou quando eu cheguei E quando tu tens luz, te querem na cruz Amizades de pus Está tudo bem Em vez de uma muradia geminada Prefiro uma muradia independente Vivo afastado dessas energias E as amizades te deixam doente Quando encontrei Jesus o cenário mudou Afastei-me desses cuos inflamados de ego E continuo numa linda no meu corre Gravo o nome é Brada Babili e Tani Passei por barreiras e dificuldades Agora limpei o meu caminho Livrei-me de reiras, falsas amizades Então a joca fica sozinho Toda a minha tropa parecemos padres Sejamos o trip com muito vinho Há quem diga que nós estamos à parte do puto Fica tu no teu mundinho Passei por barreiras e dificuldades Agora limpei o meu caminho Livrei-me de reiras, falsas amizades Então a joca fica sozinho Toda a minha tropa parecemos padres Sejamos o trip com muito vinho Há quem diga que nós estamos à parte do puto Fica tudo, 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 tudo